Bom pessoal, beleza? Seguinte, nosso plano de aula vai começar agora, começaremos com a parte de aquecimento, tá? Aquecimento serão duas partes, tá? A corrida é um trote normal, com velocidade baixa, respirando normalmente, tá bom? Durante cinco minutos. E a segunda parte é a parte em deslocamento retilíneo, elevando os joelhos até a altura do quadril, tá? A altura do ângulo de 90 graus, tá? Vou demonstrar e é isso, tá bom? Depois a gente vai pra outra parte, que é a parte principal, beleza? Lembrando que aqui o propósito disso é melhorar o condicionamento físico de cada indivíduo, na sua limitação e na sua velocidade, tá? Sua dificuldade também, com o intuito de prevenir lesões e, principalmente, combater ao sanitarismo, tá bom? Esse é o foco principal da atividade de condicionamento físico, tá bom? O conteúdo aqui foi de resistência muscular, cardiovascular, potência, flexibilidade, tá bom? Aqui começaremos com a corrida, o brilho, o trote, dependendo. Bom, faremos o deslocamento em linha reta, tá? Com altura dos joelhos. No quadril, tá bom? No ângulo de 90 graus, tá? Então, de forma alternada, durante 5 minutos, fazendo intervalos de descanto de 30 segundos, tá? Beleza? Então, sempre, com altura dos joelhos, padril. Então, sempre, com altura dos joelhos, padril. Bom, agora a gente vai começar com a parte principal, vou começar pelo burpa, tá, tá? Uma tradução com salto, beleza? Bom, agora a gente vai começar com a parte principal, tá? Bom, próximo exercício é o afundo com halteres. Aqui eu vou usar duas pedras, tá? Serve como peso, tá bom? Agachamento lateral, beleza? Um aqui, pé na frente, outro atrás, e um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Aqui ele vai trabalhar todos os meninos inferiores, ok? Bom, vamos para a terceira etapa do circuito, trancha, tá? É ideal, tá? É ideal que eu faça com colchonete, tá bom? Um minuto, na posição de prancha, com quadril alinhado com o corpo, ok? Então, bora lá, expira. Lembrando que o abdômen tem que estar totalmente contraído, tem que sentir ele queimar, ok? Beleza? Isso em quatro séries de um minuto, ok? E agora, nossa última parte, faremos montanha, tá? Montanha é sempre elevando os joelhos até em cima, na posição de flexão, na posição de flexão de cotovelo, ok? Assim. E as pernas serão alternadas, tá? Sempre elevando o joelho pra cima, cada um na sua limitação, na sua dificuldade, ok? Começando pelo devagar, depois aumentando gradativamente, ok? Bora lá? Sempre de forma alternada. 4, 5 séries, 30 segundos. Agora vamos para o nosso resfriamento, a volta ao calma, tá? Vamos começar com uma caminhada leve. Respirando, respirando, tá? De forma devagar, leve, soltando todo o corpo. Respirando, respirando. De forma bem leve, durante cinco minutos também. Agora, daremos alongamentos, tá bom? Alongamentos, toda a parte superior quanto a parte inferior. Todos os membros superiores e inferiores, ok? Vem devagar. A música bem calma. Posso relaxar. Se concentrando. Continuando toda a respiração. Assim, voltando ao último cardíaco normal. Tudo voltando aos burros. E assim se dá por encerrado a aula. Espero que vocês tenham curtido. E até um outro dia. Bom, pessoal. Beleza? Seguinte. Nosso plano de aula vai começar agora. Começaremos com a parte de aquecimento, tá? Aquecimento serão duas partes, tá? A corrida é um trote normal, com velocidade baixa, respirando normalmente, tá bom? Durante cinco minutos. E a segunda parte é a parte em deslocamento retilíneo, elevando os joelhos até a altura do quadril, tá? A altura do ângulo de 90 graus, tá? Vou demonstrar. E é isso. Tá bom? Depois a gente vai pra outra parte, que é a parte principal. Beleza? Aqui começaremos com a corrida, o brilho, o trote, dependendo. Aqui. 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 Agora a gente vai começar na parte principal. Vamos começar pelo burpa, tá? Uma tradução com salto. Beleza? Bora parar. Vamos? Vamos fazer isso. Bom, faremos o deslocamento em linha reta, tá? Com altura dos joelhos. Com altura no quadril, tá bom? No ângulo de 90 graus, tá? Então, de forma alternada, durante 5 minutos, fazendo intervalos de descanto de 30 segundos, tá? Beleza? Então, sempre, altura no quadril. Beleza? 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 Bom, agora vamos para o nosso resfriamento, a volta ao calma, tá? Vamos começar com uma caminhada leve, respirando, respirando, tá? De forma devagar, leve, soltando todo o corpo, de forma bem leve, durante 5 minutos também, tá bom? Agora daremos alongamentos, tá bom? Alongamentos, toda a parte superior quanto a parte inferior, todos os bângulos superiores e inferiores, ok? Muito devagar, com a música bem calma, que possa relaxar, se concentrando, continuando toda a respiração. Você voltando ao último cardíaco normal. E voltando aos burros. Alonga, respira. E assim se dá por encerrado a aula. Espero que vocês tenham curtido e até um outro dia. Valeu! E agora, nossa última parte, faremos montanha, tá? Montanha é sempre elevando os joelhos até em cima, na posição de flexão de cotovelo, ok? As pernas serão alternadas, tá? Sempre elevando o joelho pra cima, cada um na sua limitação, na sua dificuldade, ok? Começando pelo devagar, depois aumentando gradativamente, ok? Bora lá! Sempre de forma alternada. 4, 5 séries, 30 segundos. 4, 5 séries, 30 segundos. Agora a pé, ok? Bom, vamos para a terceira etapa do circuito. Prancha, tá? É ideal que eu faça com colchonete, tá bom? Um minuto na posição de prancha, com quadrinho alinhado com o corpo, ok? Então, bora lá! Respira. Lembrando que o abdômen tem que estar totalmente contraído, tem que sentir ele queimar, ok? Beleza? Isso! Próximo exercício em 4 séries de 1 minuto, ok? Bom, o próximo exercício é o afundo com halteres. Aqui eu vou usar duas pedras, tá? Serve como peso, tá bom? Agachamento lateral. Agachamento lateral. Beleza? Um aqui, pé na frente, o outro atrás. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza? Depois troca. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Tá? Aqui ele vai trabalhar todos os homens inferiores. Ok? Aqui o outro momento para vocês verem. Beleza? Beleza? чтобы impedir butter uma velocidade, tá? Sua dificuldade também. Ém... Com o intuito de prevenir presões. E principalmente combater ao sanguentarismo. Tá bom? Esse é o foco principal da atividade de condicionamento físico, tá bom? O conteúdo aqui foi de resistência muscular, cardiovascular, potência, flexibilidade, tá bom? Tchau!